Cristiano Ronaldo enfrenta problemas na Arábia depois de ofender torcida rival. Na terça-feira passada, o Alnacer, time do astro português, perdeu por 2 a 0 para o Aurilau em um jogo importante pelo Campeonato Saudita. Além de sair derrotado e levar um cartão amarelo, Cristiano Ronaldo se envolveu em uma controvérsia ao final do jogo. Quando estava indo para o vestiário, Cristiano Ronaldo passou por alguns fãs do time adversário. Eles comemoravam a vitória sobre o time de um dos maiores nomes do futebol mundial e provocaram Cristiano Ronaldo gritando o nome de Messi, seu eterno rival. Cristiano Ronaldo não gostou das provocações e fez um gesto obsceno que pode lhe trazer sérias consequências. No dia seguinte ao incidente, a advogada Nolf Bin Hamed confirmou que já entrou com uma ação judicial pedindo a prisão e a deportação do jogador. Cristiano cometeu um crime. Um ato indecente em público que exige prisão e deportação quando praticado por um estrangeiro. Vamos enviar uma solicitação ao Ministério Público nesse sentido, disse a advogada. Além da ação judicial, jornalistas e torcedores criticaram a atitude do craque português, exigindo uma punição pelo gesto. Ao nascer e Cristiano Ronaldo ainda não se manifestaram sobre o caso. Em campo, Cristiano Ronaldo é um dos destaques do time. Ele já marcou 11 gols em 13 partidas pelo Alnas. Apesar do bom desempenho individual, o time de Cristiano Ronaldo está 3 pontos atrás do líder ao Itirac, que tem um jogo a menos do que o time do português. Obrigado.